Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos iniciar a apostila 3. A aula de hoje é a aula 31, correspondente ao tema algas. Bom, o que seriam algas? Algas é um nome comum dado aos protistas autótrofos, ou sejam, seres que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós temos também alguns seres que são heterótrofos, não é o caso da alga, tá? Só para relembrar o conceito. E os heterótrofos, eles são seres que dependem de alimentos encontrados na natureza. No caso das algas, nosso tema de hoje, elas são autótrofas. Elas também podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, uma célula só, ou várias células. E são eucariontes. Só para relembrar o conceito de células eucariontes e procariontes, as células eucariontes são células que possuem núcleo, ou seja, o seu material genético está protegido dentro do núcleo, que inclusive possui uma delimitação chamada membrana nuclear, ou carioteca, ou envelope nuclear. Já os seres procariontes, eles não possuem núcleo, e seu material genético é disperso no citoplasma. Então, no caso das algas, em questão, elas são seres eucariontes. As algas são divididas em grupos. Nós vamos estar falando sobre cada um dos grupos com as suas especificidades. Vamos começar pelos dinoflagelados. É um grupo de algas exclusivamente marinhas, né? São aquáticas e marinhas. Ou seja, elas não vivem em outro ambiente que não seja o mar. Elas não vivem em solo, não vivem em água doce, tá? Somente no mar. Elas também são unicelulares, ou seja, ela é composta por uma única célula. Também possui a cor dourada escura e é bioluminescente, tá? Então, dá pra encontrar essa alga, por exemplo, no ambiente noturno, porque ela tem uma luminosidade translúcida que transparece aos olhos em um ambiente escuro, tá? Então, essa cor dela dourada com seus pigmentos e sua propriedade bioluminescente é capaz de que a gente identifique ela mesmo em um ambiente escuro. Ela possui dois flagelos, tá? O flagelo, só pra gente relembrar, eles são responsáveis nesse reino animal, né? Protista, enfim. Eles são responsáveis principalmente pela locomoção, né? Então, eles são importantes pra que esse tipo de ser se locomova, né? Alguns flagelos também são específicos pra captar alimentos. Então, os flagelos são de suma importância pra algumas espécies. Também, elas produzem uma forma de reprodução assexuada por bipartição. Ou seja, uma célula se divide e dá origem a duas, né? Então, ela também tem esse tipo de reprodução assexuada. Nós temos também a reprodução sexuada, que aí é através de gametas, de esfolios, né? Mas no caso da assexuada, ou seja, ela não depende de gameta nenhum. É a própria célula que acaba se dividindo, se partindo. Ela também produz toxina que ataca o sistema nervoso. Então, é uma alga perigosa. Ela pode produzir um pigmento, que inclusive é o último item, o item 7. Ela libera um pigmento durante a reprodução, sua reprodução, que ocorre em águas quentes e claras. E esse pigmento é chamado de maré vermelha. Porque ele realmente deixa a maré com essa coloração, né? Essa característica avermelhada. E junto com essa maré vermelha, ela solta uma toxina para se defender, né? Tanto de defesa, é uma toxina de defesa, quanto também para isolar ali a área de reprodução dela. E com isso, quem entra em contato com essa toxina, sejam peixes ou outros animais marinhos, ou até mesmo seres humanos, podem ter consequências no sistema nervoso. Porque essa substância, ela paralisa, né? Ela é tóxica para o sistema nervoso. Então, é justamente o mecanismo de defesa desse protista, dessa alga, e também é um modo de isolar aquela área em que ela está realizando sua reprodução. Bom, vamos para o segundo grupo, que são as algas diatomáceas. Essas algas, elas também são aquáticas, mas elas não são exclusivamente marinhas. Elas podem viver no mar, mas também são encontradas em água doce. Elas possuem características douradas, pigmentos dourados, e assim como o grupo anterior, ela também é unicelular, ou seja, composta por uma única célula. Sua reprodução também é assexuada por bipartição, ou seja, uma célula se parte, originando duas células filhas, não dependendo de gametas nem de esporos. E ela possui uma parede celular rígida, em formato de duas conchas, como se fosse uma placa de petre. Placa de petre é aquela placa arredondada que a gente utiliza em laboratório para fazer algumas análises. Então, a gente coloca ali algum micro-organismo, é um meio de cultura que a gente utiliza para verificar se cresce algum micro-organismo. E aí a gente tampa essa plaquinha. É como se ela fosse aquelas latinhas de exame de fezes, ou aquela latinha que também se coloca doce, que a gente encaixa a tampinha nela. Então, a placa de petre é assim. E essa alga, ela é dessa forma. Como a gente pode observar na ilustração, ela é rígida e ela tem duas partes, a de cima e a de baixo. E ela se sobrepõe, elas se encaixam uma na outra, como se fossem duas conchas, ou uma placa de petre. Elas se encaixam uma na outra e não se soltam. Então, essa é uma das principais características desse grupo. O outro grupo é a euglenoides. Nome difícil, né? Pois bem, elas também são aquáticas. Assim como o grupo acima, também se dividem entre o mar e a água doce. Ela possui um pigmento verde devido ao cloroplasto. E essa é uma das principais características desse grupo. Ela, assim como os dois grupos acima, também é unicelular. Em sua maioria. Apesar que, raras exceções, se pode encontrar algum desses, alguma dessas algas euglenoides pluricelulares. Mas são bem raras. Sua reprodução também se dá por bipartição. E é uma reprodução assexuada. Uma célula dá origem a duas por bipartição. Não depende de gametas nem de espólios. ao contrário do primeiro grupo, ela possui um flagelo único e não dois, tá? É um só. Lembrando que o flagelo é o principal meio de locomoção de uma célula e também pode ajudar na captação de alimentos. Ela não possui parede celular, ao contrário das diatomáceas. somente uma camada proteica para proteger essa célula do meio externo. No escuro, algumas perdem seus cloroplastos e tornam-se heterótrofos. Então, a gente viu que as algas, em sua maioria, quase que exclusivamente, são seres autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento. No caso desse grupo, como ela depende exclusivamente do seu cloroplasto e da fotossíntese, ela pode, no escuro, perder esses cloroplastos. E aí, ela não consegue fazer a fotossíntese e adquirir o seu próprio alimento, a sua energia. E aí, ela pode se utilizar de outros meios para poder captar o seu alimento. Então, ela pode se utilizar de fagocitose de outras células, de outros micro-organismos, né, ou de outros compostos orgânicos. Outro grupo, bem conhecido, são as algas pardas. As algas pardas são aquáticas, exclusivamente marinhas, possuem parede celular, ou seja, ela é bem delimitada, e ao contrário dos outros grupos, elas são pluricelulares, ou seja, compostas por várias células. Elas também são macroscópicas. O que significa isso? Elas podem atingir tamanhos enormes. A maior delas chega a medir 100 metros. também possuem reprodução assexuada, mas pode-se alternar com a forma assexuada, ou seja, por esporos ou gametas. Então, a sua reprodução sexual pode-se dar das duas formas, ou por esporos e gametas, ou por partição. Com isso, elas podem se alternarem células haploides com diploides. O que significa isso? Quando uma célula é haploide, ela possui metade do seu material genético, ou seja, os gametas, que no caso seriam gametas ou esporos. E uma célula diploide é aquela em que possui o seu número de cromossomos, ou seja, o seu material genético, completo. Essa alga parda, ela é meio acastanhada e normalmente a gente pode encontrá-la quando vai ao litoral na areia, dispersa na areia. Tamanho é a sua característica e também o seu tamanho. E aí nós encontramos um outro grupo também bem conhecido chamado de algas vermelhas. O que seriam essas algas vermelhas? Bom, as algas vermelhas também são aquáticas, ou seja, elas se dividem entre o mar e água doce. são pluricelulares em sua maioria, mas podem se encontrar algumas delas que são unicelulares. Elas também são macroscópicas, ou seja, podem atingir tamanhos grandes e são visíveis a olho nu, só que ela tem um diferencial, que é o principal desse grupo. ela cresce presa nas rochas ou a outras algas. São pouco flutuantes e elas podem se dispersar facilmente nos ambientes, como demonstrado ao lado na ilustração. Ela também possui parede celular e sua reprodução também pode ocorrer de duas formas, ou na forma assexuada por partição ou na forma assexuada por esporos ou gametas. Elas também podem alternar o ciclo entre células haploides com diploides. Observe na ilustração ao lado que ela realmente tem uma coloração vermelha e também pode ser facilmente encontrada no litoral dispersa na areia principalmente porque ela cresce presa em rochas e outras algas e elas são facilmente arrastadas para a costa assim como as algas pardas. Bom para finalizar nós temos as algas verdes também são bem conhecidas elas são aquáticas em sua maioria mas ela também pode viver em alguns solos com bastante umidade elas possuem parede celular também possuem cloroplastos o que dá essa coloração esverdeada ela tem uma característica bem semelhante a plantas terrestres alguns biólogos e cientistas fazem esse tipo de comparação dessas algas com as plantas terrestres e acham que pode haver até alguma ligação elas são unicelulares ou seja uma célula única e sua reprodução ao contrário das demais é sexuada ou seja só através de gametas e esporos por isso ela possui grande variedade de ciclos de vida observe na ilustração ao lado alguns tipos de alga verde a gente tem a espirulina que parece um cabelo uma grama nós temos também o codium que parece uma árvore caulerpa que parece realmente uma plantinha e a mais conhecida delas e que vocês já devem ter reparado no litoral é a uva a uva também a gente encontra bastante quando a gente vai fazer algum tipo de mergulho ou até mesmo na costa litorânea porque ela também é facilmente arrastada para a costa ainda mais que ela pode viver em solos úmidos então já é uma alga diferenciada que ela pode viver em solos úmidos pode viver em ambiente aquático então ela é facilmente arrastada para a costa litorânea orientações gerais agora uma vez que vocês já compreenderam essa aula continuam realizando a leitura da apostila 3 referente a esse tema e façam um resumo no caderno para facilitar a resolução dos exercícios e fixação do conteúdo em seguida vocês devem realizar os exercícios adicionais de 1 a 9 da página 46 e enviar para o e-mail abaixo até o dia 11 do 5 lembrando que o prazo é super importante para a entrega e que atividades fora do prazo podem ser desconsideradas bons estudos e até a próxima tchau tchau tchau